Vamos então começar a conversa com a nossa primeira convidada, alguém que vem de um país que todos nós falamos e alguns não sabem que é o país, porque é utilizado como se fosse a divisão do nosso planeta. Há quem conheça a linha do Equador e há quem não saiba que o Equador é uma nação. De maneiras que vamos receber a nossa convidada Maria de Belém, que é professora de Flamenco. Muito obrigado por estar aqui. O português está bem? Acho que sim. Eu posso falar espanhol? Hablámos-lo dois. Hablámos-lo dois? Perfeito. Nós os três, não. Eu fico a apanhar papel. Português está bem. Português está bem. Muito obrigado por estar aqui. Antes de voltar ao estúdio, estávamos a fazer a intervenção inicial e eu disse ao Ricardo, Ricardo, eu vou-me arriscar a dizer que o Flamenco é a dança com mais alma que existe. Não sei se é verdade ou não. Para mim é. Há muitas danças no mundo, não é? E cada quem sente diferente. Mas o Flamenco é uma coisa muito... Tem muita história. É muito do povo também. Então eu acho que é por isso que é tão forte, não é? E as pessoas que vêm ao Flamenco ficam, uau, isto é incrível. Então pode ser. Eu diria que sim. Alma. Alma, não é? Então, qual é, e antes depois de falarmos um pouco da sua carreira e do seu trajeto, qual é a história do Flamenco? Então, há muitas versões, ok? Em princípio vêm da Índia, dos ciganos que vêm de lá, da Índia, que viajaram um bocado para a Europa, foram pelo Norte, pelo Sul e todos ficaram no sítio que é Andaluzia, não é? Que é o sul da Espanha. E lá houve muitas coisas que aconteceram, não é? Conquistas da América. Então, muitos por muitos anos, lá foi-se criando esta dança, este cante, porque o principal é o cante flamenco, ok? Começou de lá. E começou uma forma muito informal, não é? As pessoas cantavam na rua, num sítio que faz muito calor, não é? Que as pessoas estão sempre na rua, em Espanha, Andaluzia. E pronto, uma forma de juntar-se. Começou e depois foi a dança e pronto. E agora estamos aqui a dar aulas de flamenco. E essa história terá já há quanto tempo? Muita coisa. Muitos anos. Não sequer posso dizer. Muitos anos. Séculos, com certeza. Pouco a pouco. Também uma dança que tem apanhado de muitas danças, não é? Mesmo do balé, do clássico francês e pronto. Todos têm contribuído muito no que é agora o flamenco. Exato. Pode-se, de facto, dizer que o flamenco foi, ao longo do tempo, sofrendo pequenas alterações e adaptações. Flamenco dança-se em todo o mundo, não é? Mas há qualquer coisa de especial quando se está em Sevilha, num tablau, como eles dizem. É por isso que esta é mais do que uma dança, não é? É uma expressão cultural absoluta. Sim. Um ritual. Um ritual. Eu diria um ritual. É muito importante também os tablaus que está a dizer. A coerção do grupo, não é? Porque não é um show onde está o bailarino e as pessoas a cá a fazer música. Não. Há comunicação no grupo, no tablau. Eu acho que isso tem, isso que dá magia que as pessoas ficam. E quando há essa coesão é quando há um produto incrível, não é? Quando não é isso em cada um. Estranho. É para mim. É diferente, claro. É diferente. E onde é que a Maria conheceu o flamenco? Conheci o flamenco. Então, no Equador ouve-se o flamenco normal, rumbas, jip-si-quim, a gente dança. Mas eu conheci o flamenco pela primeira vez foi em Sevilha, num casamento. Um casamento. Acho que foi às três da manhã. Pronto. E a primeira coisa que eu vi foi uma cantora cantar e foi incrível. Isso mudou a minha vida. Eu disse, eu quero isso. Parece que chora ali e não termina. Ah, eu comecei a chorar. Uma coisa que chegou mesmo à alma. E pronto, imaginem. Estamos numa festa a dançar e começa isso. Isso eu fiquei, uau, eu não acreditava. E depois houve um quadro flamenco. Quatro raparigas a dançar com calças. Com calças? E eu fiquei, uau, isto é incrível. Tenho de investigar. Porque para mim isso não era flamenco. E depois comecei. Ah, então estão habituados ao vestido. Muito tradicional, não é? E pronto, eu comecei mais assim, não é? Comecei com a adorar bailoras como Sara Barras, que é muito, que é baila de calças, a dança de calças, muito mais estilizado, vamos dizer. Agora eu gosto mais do tradicional. Claro. Sim, porque todas as influências acabam por ser positivas. Na arte, embora nós tenhamos mais uma tendência, e vou considerar de facto a dança é uma arte, não é? É uma arte, sim. Há sempre uma mistura de influências que acaba por ser positiva para o próprio artista. Agora a questão é, como é que desenvolvestes a tua relação com o flamenco? Porque tiveste que aprender. Já dançavas há poucas anos? Eu dançava balé, de pequenina. Ah, já tinha uma base. Eu estava, sim, a base. A melhor base que alguém pode ter é a dança clássica, o balé. E eu comecei aos nove anos, fazia também piano no Equador. Ok. Tito? Guayaquil. Ah, Guayaquil. Não, na costa. Sim, pronto. E pronto, comecei lá, fiquei, continuo a dançar, fazer piano até os quinze anos, mais ou menos, depois paré. E quando fui viver, depois fui viver a Paris, aos vinte anos. Ok? E foi lá que, pronto, eu tinha amigos da Espanha, fiz a Sevilha, vi flamenco. E em Paris há muito flamenco. Há muitos profissionais do flamenco. Então é lá que comecei a tomar aulas e tive a sorte que um professor muito conhecido, de um bailar muito conhecido. Foi viver lá e então eu fazia aulas com ele, José Maia, um cigano, pá, incrível. E pronto, comecei lá. Então, houve um investimento inicial da tua parte. Ah, sempre. Na tua própria formação, não é? Sim, sim, sim. Muito, mesmo. Eu gostei muito disso, então eu sabia o que eu queria. Não ia, por exemplo, eu fui sempre aos melhores professores. E não acabou só fazendo aulas regulares em Paris. Sempre queria ir a festivais em Espanha. Cada vez que há um artista que vem, quero ver o que aquilo faz. Eu não sou dança flamenco. Eu também sou, adoro isso. Adoro ver. Adoro... É isso. Ou seja, tu gostas de ver as outras pessoas também. Também. Nessa arte, aprende sempre com os outros, não é? Sim. Por muitas aulas que a gente tem, a gente consegue sempre captar coisas diferentes no estilo das outras pessoas. Nunca... Cada um tem um estilo próprio pessoal. Claro, é isso. Um toque genuíno, não é? Claro. A própria pessoa. É isso que é mais bonito, não é? Não é um bailador ou um cantador que tem uma técnica incrível. Para mim é mais o que tem a personalidade. E isso para mim é o que é incrível. Mas também cantas ou danças só? Tento cantar. Tentas. É muito difícil. É, não é? É muito difícil e uma coisa que eu respeito muito. Mas, por exemplo, agora que estou a dar aulas, hoje estou a cantar para elas. E estou a gostar muito. Mas não tenho muita força em... Treinas. Tem-se treinar. Tem-se treinar. Tudo treino, claro. Mas porque há algumas destas cantoras e... É desde criança. Sim. Porque se há uma coisa que nós vemos, de facto, também em Sevilha, especialmente na Andaluzia toda, não é? Nós vemos famílias completas, de uma forma espontânea, sentadas não sei aonde e no círculo... Estão a dançar. No pátio estão a dançar. Muitas das casas, inclusive em Sevilha, porque é a influência árabe, tem aquele pátio no meio, não é? E é lá onde eles... Ou seja, quando uma pessoa já desde a infância tem essa influência, acaba por ser mais... Mais fácil. Mais fácil, não é? Mais fácil. Mais fácil. Para aprender qualquer um dos tantos jogos, podes ter aulas também. Bem-vindos às aulas do Flamenco. Eu era capaz. Eu penso que, por exemplo, nós olhamos para um Joaquim Cortés e, de facto, eu tenho que dizer que o Flamenco, nestes últimos tempos, teve uma exposição ainda maior por causa destes artistas que começaram a entrar mais no mainstream mídia. E isso ajudou-te, não é? Sim. Eu concordo. É engraçado porque às vezes são muito criticados pelos puros flamencos, não é? Sim. Mas eu acho que o que têm feito o Saravara, Joaquim Cortés, Belém Maia, agora Rocia Molina, eles estão a abrir as portas do Flamenco no mundo. Claro. Paco de Lucia. Só ajuda, infelizmente, já perdemos, não é? O Paco de Lucia. Um dos maiores guitarristas, não é só por ser flamenco, mas em termos da técnica dele era algo... Respeitado por todos os guitarristas. Exatamente. Bem, vamos assistir a um primeiro vídeo? Nada, isso porque temos vídeos. Temos que ver, não é? Temos que ver qualquer coisa. Não é só conversa aqui. Vamos lá assistir e espero que goste também. Temos que ver, não é? Temos que ver qualquer coisa. Temos que ver. Temos que ver? Temos que ver. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL